Vem conhecer o Moto G54 mais de perto. A começar pelo design, olha só que lindo este acabamento texturizado de couro vegano. E com a conectividade 5G, ele roda vídeos em alta definição, baixa arquivos pesados e navega na internet com máxima velocidade. Agora, imagina só curtir seu jogo ou maratonar uma série nessa tela de 6,5 polegadas com resolução Full HD. Vai ser demais! E olha que legal, ele tem 256GB de armazenamento e uma tecnologia que transforma temporariamente parte desse armazenamento em memória RAM virtual sempre que você precisar de mais velocidade. Pra registrar os momentos, ele tem câmera traseira de 50MP com estabilização ótica, que corrige a trepidação da câmera em fotos e vídeos. E ainda tem selfie de 16MP e uma lente macro pra capturar detalhes. E através da tecnologia NFC, dá pra usar o celular pra pagar nas lojas sem precisar de dinheiro ou cartão de crédito. Simples e prático. E não precisa se preocupar com a bateria, porque ela aguenta o dia todo. E se precisar, o carregador rápido de 20W dá aquele gás. Ah, e ele ainda é dual chip, viu?